Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A gente começa essa edição falando do sufoco que pacientes e funcionários passaram em uma unidade básica de saúde na manhã dessa segunda-feira. Três assaltantes armados invadiram a UBS que fica no Japiim, zona sul de Manaus. Eles agrediram e roubaram quem estava lá dentro. A UBS Lourenço Borges fica na Travessa S6, no Japiimlândia. O assalto aconteceu às seis da manhã e durou menos de 20 minutos. Segundo testemunhas, cerca de 30 pessoas aguardavam dentro da unidade básica de saúde pela distribuição das fichas de atendimento quando os três criminosos entraram e anunciaram o assalto. Dois estavam armados. Eles levaram dinheiro, celulares e alianças de ouro dos pacientes e funcionários da UBS. Essas mulheres foram as primeiras a chegar aqui. Elas contam que não deu para ver o rosto dos assaltantes e que duas pessoas acabaram agredidas. Chegamos quatro horas da manhã, ficamos aqui. E quando a moça chegou, abriu o portão. Nós entramos, aí passaram uns 15 minutos e eles entraram atrás, todos armados. Como é que foi na hora? Um pânico, né? Mas eles só falaram para a gente baixar a cabeça. Baixem a cabeça, chamava nome para nós. Eles agrediram alguém? Agrediram, sim. Agrediram. O senhor está nervosa? Estou. Estou nervosa porque já é o terceiro assalto já e que eu já passei. Eu fico indignada com isso. A direção da UBS deixou um aviso que os atendimentos ficaram suspensos até quarta-feira. Quem foi à procura de atendimento médico acabou surpreendido. Aqui está fechado. O que adianta? A senhora não sabia do assalto? Eu não soube do assalto nem nada. Os suspeitos ainda não foram presos. O caso foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia. Já houve um histórico anterior de furtos que foi resolvido aqui pela delegacia e desde julho não havia reincidência com relação ao furto, mas hoje ocorreu o roubo. Com relação aos suspeitos, a nossa investigação já tem um direcionamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no ano passado pelo menos 150 UBSs foram assaltadas. E a gente está na semana de combate à ranceníase. Testes rápidos para detectar a doença são feitos nas unidades de saúde. Eles são importantes porque quanto mais cedo for descoberta a doença, maior a chance de cura. Seu Raimundo Barreto nasceu em Coari. Ele veio para Manaus nos anos 60 para se tratar de ranceníase, mas na época foi parar no antigo leprosário da colônia Antônio Aleixo. O médico me enganou, disse que eu ia ser curado. Em poucos meses eu voltava para a minha família e essa cura não chegou. 60 para 70 eu tomei o remédio para ranceníase, o verdadeiro remédio para curar ranceníase, porque antes era só para maltratar o doente. No domingo foi o dia mundial de combate à doença. E até sábado, ações de conscientização e exames rápidos vão ser realizados na cidade. Com a divulgação nas periferias da colônia Antônio Aleixo, nos bairros vizinhos, convocando as pessoas para fazer exame de pele, para que a gente possa fazer essas buscas ativas. Às vezes a pessoa é portadora de ranceníase e nem sabe. A incidência de ranceníase vem caindo. Aqui no estado, nos últimos anos, de 89 a 2015, o Amazonas registrou uma queda de 82,1% no coeficiente de detecção geral da doença. Ainda assim, a expectativa é diminuir ainda mais esse porcentual. Devido às dificuldades ainda dos programas funcionários, principalmente o programa de ranceníase, os diagnósticos vêm através da busca ativa. E nós temos que fazer funcionar o programa para ir em busca dessas pessoas. Em 2015, foram detectados 489 casos novos no Amazonas. Desse total, 184 pacientes moram em Manaus e 305 nos municípios do interior. O tratamento é feito nas unidades de saúde e é gratuito. A cura é mais fácil e rápida quanto mais cedo for feito o diagnóstico. O tratamento da ranceníase é via oral. A doença é transmitida quando uma pessoa doente elimina o bacilo por meio de tosses ou espirros. A maioria das pessoas infectadas não manifesta a doença por ter capacidade de defesa do organismo. Mais de 80 mil estudantes já fizeram o recadastro da carteirinha de ônibus e 42 mil carteiras foram bloqueadas por irregularidades no Sinetran. Agora todo o processo é feito pela internet. 81 mil 216 carteiras já foram recadastradas e 11 mil 766 novos cadastros foram feitos. Uma das exigências para fazer o recadastro é atualizar a foto, por causa do sistema facial que na hora de passar a carteirinha detecta se ela é mesmo da pessoa ou não. Está funcionando há um ano praticamente. Algumas pessoas desconhecem, mas funciona perfeitamente. Ele capta três fotos do usuário. Todo usuário que tem algum benefício, seja gratuidade ou desconto na meia-passagem, como o caso do estudante, nós temos a foto armazenada no nosso sistema. Então ele compara a foto do sistema com aquela da passagem dele no validador. O sistema biométrico facial evita as fraudes nas carteirinhas. Desde quando foi começado a usar dentro dos ônibus, segundo o Sinetran, mais de 42 mil carteiras foram bloqueadas. O que tu acha desse novo sistema? Vai dar mais segurança? Claro, isso é ótimo, sim, com certeza. Acho que vai, né? Vai. Alguém que tenha roubado a carteirinha e a pessoa começou a usar indevidamente? Já. Isso acontece muito, geralmente, em ônibus expressos, que as pessoas vão muito lotado e aí roubam a carteirinha e continuam usando. Isso era mais frequente antes, mas agora tem... eu acho que eles capitam o rosto, né? Então pra ti agora tá mais seguro? Com certeza. O cadastro e recadastro das carteirinhas estudantis podem ser feitos até dia 28 de fevereiro pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. E olha essa história. Dois homens assaltaram uma farmácia na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Na fuga, eles atiraram em um motorista de ônibus, invadiram uma casa e fizeram refém uma idosa. A farmácia fica na Avenida Camapuã, Cidade Nova, zona norte. O crime aconteceu na tarde desse domingo. Os funcionários da farmácia não quiseram comentar sobre o assalto, mas segundo a polícia, o crime foi cometido por dois suspeitos. Logo após o roubo, dois clientes que estavam aqui decidiram perseguir os criminosos. Foi quando eles fugiram em um ônibus que passava aqui pela avenida. Eles atiraram contra os clientes e nesse momento o motorista acabou atingido. Este vídeo mostra o motorista baleado. A população tentou linchar os assaltantes. Eles continuaram a fuga a pé e entraram nesta casa. Fizeram a família de Dona Valda, de 63 anos, refém. O meu genro gritou, é assalto. Aí quando eu me levantei com o meu filho, eles já foram logo invadindo um com a arma, né? Aí foi levando nós lá pra dentro. Um era menor e foi apreendido. O outro foi identificado como Jonas de Souza Chaves, de 19 anos, e acabou preso. Ninguém ficou ferido na casa da Dona Valda, mas a aposentada conta que vive com medo. Essa foi a segunda vez que a família ficou refém de assaltantes. Eles foram assaltar aí do lado, no mercadinho, e daí ele pulou pro meu telhado, o telhado aí caiu pra cima da minha cama. Então, eles me pegaram como refém. Então, é que a sua cabeça... Eu tô muito com trauma, né, mano? Eu tô arrasada hoje, eu tô aqui. Eu tenho problema de pressão. O motorista do ônibus, baleado durante a confusão, foi levado para o pronto-socorro João Lúcio. Passou por cirurgia e o quadro de saúde é estável. O Amazonas vai ter um representante em uma competição de tênis de mesa no Paraguai. É isso mesmo. O tenista esteve aqui na capital de férias, mas nem por isso deixou de treinar. Ele quer conquistar o quinto título internacional da carreira. Ele é quase um gênio da modalidade. Siddhartha é uma grande promessa do tênis de mesa. Ele nasceu em Manaus e foi por diversão que começou a jogar. Comecei a brincar ali, nos intervalos das aulas e na hora da saída, ou quando chegava antes de começar as aulas, né? Então, eu comecei a brincar ali e comecei a pegar gosto pelo esporte. Em 2013, ele e a família foram morar em São Paulo, para ele poder conquistar mais espaço no esporte. Quando vem passar as férias em Manaus, o adolescente aproveita para ficar com os avós. Essa distância, essa coisa, hoje em dia, praticamente, já não mais existe razão das ferramentas, né? De 2012 para cá, o jovem de 17 anos já conquistou mais de 50 medalhas e vários troféus. Por ano, ele participa de pelo menos 10 competições. E ele nem imaginava que iria um dia representar o Amazonas em outros lugares. Nós temos grandes nomes na modalidade, mas são poucos, né? Que conseguem se destacar. Então, eu não imaginava que fosse acontecer assim, não. Quando ele vem visitar a família em Manaus, o avô aproveita e leva o neto para algumas partidas de tênis de mesa. Ele até arrisca jogar contra a Siddhartha. É, seu Júlio, é difícil jogar contra um campeão. É, como vocês viram, eu tentei jogar o tênis de mesa, mas foi quase impossível. Então, eu vou deixar para quem realmente entende do assunto. E olha, para o atleta amazonense chegar a esse nível, ele treina seis horas por dia. E apenas com 17 anos de idade, ele já participou de seis eventos internacionais e ganhou quatro. E agora ele já sonha com as novas competições. Um sonho é não ganhar, mas participar de umas Olimpíadas, né? Que eu acho que é o sonho de todo atleta. Mário foi o primeiro professor dele. E desde o início das aulas, ele já sabia que o menino tinha um grande potencial. A gente já começou a observar que ele tinha habilidade, que ele era talentoso. Aí, desde lá, ele não parou mais de treinar. E cada dia que passava, ele ia evoluindo cada vez mais e tendo resultado. A próxima partida do atleta vai ser em março, no Paraguai. E com esse desempenho, ele tem grandes chances de levar a medalha. Siddhartha Almeida. Esse nome você deve ter ouvido hoje pela primeira vez. Mas daqui a alguns anos, com certeza, ele será conhecido por representar não só a região norte, e sim o Brasil inteiro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.